A discussão que nós queremos é como é que se financia um modelo de proteção que garante o mínimo para as pessoas. E é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de privilégio. Ele disse que a reforma combate privilégio. Onde? Me diz onde? Um privilégio. Se você pegar toda a reforma e extrair dela essa economia, que ele fala que é de um trilhão de reais. Até agora não apareceu uma planilha. Uma. Mas ele fala que é de um trilhão de reais. Então em 10 anos. Esse um trilhão, 75% de 750 bilhões vai sair do BTC, Benefício de Prestação Continuada, de idoso pobre e de deficiente pobre. Vai sair da aposentadoria rural, do direito das trabalhadoras e trabalhadoras rurais, que eu quero fazer um parênteses aqui. Já começa a ser desmontado na MP 871. Que nós estamos resistindo. Nós estamos resistindo. Mas já começa a ser desmontado. E pior, gente. Eu tenho dito, e não é porque eu sou caipira também no interior não, no campo, mas eu tenho dito. Que proteger o segurado especial não é só um direito. Não é só um direito humano, um direito social. Não é só isso. É uma medida inteligente de qualquer governo. Sabe por quê? O segurado especial, trabalhador que trabalha terra, regime de economia familiar, pequenas propriedades, produzem 73% do nosso alimento. Ou seja, quando você desprotege esses trabalhadores, você atenta contra a segurança alimentar do país. Isso não é só maldade. É burrice. Isso é burrice. É empurrar esse trabalhador para a cidade. Para viver em condição de miserabilidade. É loucura isso, gente.